Música Vou falar um pouco para vocês agora sobre lentes Eu tenho aqui, para fazer esse meu pequeno experimento Duas lentes que são plano-convexo Essas duas E eu tenho uma lente também que é plano-côncavo Então eu vou mostrar para vocês qual o efeito De a gente ter lentes convergentes, que são essas duas Cujo centro é mais espesso do que as bordas E uma lente divergente, que é o caso dessa daqui Que o centro é mais fino do que as bordas Para isso eu vou ligar aqui o meu feixe de luz Tá certo? Eu vou fazer primeiramente o experimento Com essa lente Que é a lente Plano-convexo Eu vou usar para ficar mais fácil Vou também apagar a luz Olha só Então aqui eu tenho o meu exemplo da minha lente Plano-convexo Então o que a gente observa é que essa lente Ela faz com que o feixe ele converja para um ponto Esse ponto aqui é o meu foco da lente E a distância entre esse ponto e o centro da minha lente É a minha distância focal Reparem que para essa lente aqui Não importa se eu coloque ela dessa posição Ou dessa posição A luz ainda continua convergindo para um ponto Então o lado de incidência Não vai interferir na convergência ou não de uma lente Para facilitar eu vou colocar aqui Essas frestas Então reparem Que eu tenho a convergência da luz Para esse ponto aqui Que é o meu foco Bom, fazendo um desenho para ficar mais claro O que a gente está falando Então aqui está a minha lente Minha lente convergente Eu tenho aqui o meu eixo central Que eu estou pontilhando em vermelho Então o ponto em que a luz converge A gente chama de foco Esse aqui na verdade é o nosso foco F2 E a distância entre o centro da lente e o foco S2 É o nosso Fzinho Que é a distância focal Aqui agora eu tenho o caso de uma lente Convexo-convexo Formado por essas duas lentes plano-convexo E elas ainda continuam sendo a lente convergente A luz está sendo convergida para esse ponto Mas a distância focal mudou Bom, então quando nós empregamos uma lente como essa Que é uma lente divergente Reparem que ela tem o centro mais fino do que as bordas Então a luz quando ela atravessa o material Ela diverge Ela se afasta Com a luz apagada Empregando as fendas para ver os feixes separadamente Nós observamos de forma mais evidente Que os feixes se afastam à medida que eles cruzam a lente Então eles se afastam de um ponto imaginário Que se encontra do lado direito da lente Vou fazer um desenho para ficar mais claro Invertendo a imagem para ficar de acordo com o seu livro Estou representando aqui em verde Onde está a minha lente divergente Essa linha pontilhada no centro Em vermelho é o meu eixo central Então, para quem observa a luz proveniente dessa lente Tem essa impressão que esses raios estão vindo desses prolongamentos Que eu estou representando em amarelo Esses prolongamentos amarelos cruzam Eles se cruzariam nesse ponto Que seria o foco F2 E a distância desse ponto até o centro da lente É a minha distância focal Assim como eu fiz pelos espelhos esféricos Eu vou traçar aqui, utilizando essas lentes Alguns raios particulares Que vão me ajudar depois A falar sobre formação de imagem Então, aqui eu estou desenhando o eixo central Eu localizei a posição do foco F2 Aqui o foco F1 Lembrando que eu estou fazendo isso com a lente convergente Que é essa que eu estou mostrando E eu localizei também a posição central dessa lente Então, colocando somente um raio de luz específico Para a gente observar Então, nós vemos por essa imagem Que todo raio de luz que incide Paralelamente ao eixo central Para essa lente convergente Esse raio de luz Ele vai cruzar o foco F2 Enquanto que um feixe de luz que incide Passando pelo centro dessa lente Ele não vai ser desviado Como é mostrado agora Nessa parte aqui do filme Então, todo raio de luz que incide no centro dessa lente Ele não é desviado O mesmo não acontece para outras posições Agora vamos ver o caso específico Em que o feixe incidente Ele incide passando pelo foco F1 Como nós podemos observar por essa parte do filme Após esse feixe passar pela lente Ele vai ser desviado De forma que ele segue paralelo ao eixo central Agora vamos ver o caso particular Da lente divergente Que é essa que eu vou usar agora Então, eu desenhei os focos F1 e F2 Reparem que agora eles estão invertidos As posições dele Então, para esse primeiro caso Vamos considerar um feixe de luz Que passaria incidindo pelo foco F1 Quando eu coloco a lente divergente No meio desse caminho Nós observamos que o raio de luz Após cruzar essa lente divergente Ele vai ser desviado De forma que ele vai seguir Paralelamente ao eixo central Para essa lente a gente observa também Que um feixe que incide no centro da lente Ele não é desviado Como a gente pode observar aí agora E por fim, nós podemos ver Que um feixe que incide Paralelamente ao eixo central Após cruzar a lente divergente Um prolongamento imaginário desse feixe Para o lado esquerdo Ele cruzaria o foco F2 Então, esses raios em específico Esses raios particulares Que eu mostrei para vocês Para essas lentes delgadas Tanto convergente quanto divergente Eles serão a base Para a gente entender A formação de imagens Em lentes desse tipo A formação de imagens 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 A formação de imagens